Você foi o maior dos meus casos De todos os abraços O que eu nunca esqueci Você foi dos amores que eu tive O mais complicado E o mais simples pra mim Você foi o melhor dos meus erros A mais estranha história que alguém já escreveu E é por essas e outras Que a minha saudade faz lembrar de tudo outra vez Você foi a mentira sincera Brincadeira mais séria Que me aconteceu Você foi o caso mais antigo O amor mais amigo Que me apareceu Nas lembranças que eu trago na vida Você é a saudade que eu gosto de ter Só assim E nada a perder Você foi toda felicidade Você foi a maldade que só me fez bem Você foi o melhor dos meus planos E o maior dos enganos que eu pude fazer Nas lembranças que eu trago na vida Você é a saudade que eu gosto de ter Só assim Sinto você bem perto de mim Outra vez Amém 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 Legenda Adriana Zanotto